E aí pessoal, sou o arquiteto Felipe Raduã, passando aqui para dar uma dica rápida para vocês sobre ar-condicionado. Nós estamos aqui em um apartamento hoje e vou mostrar um pouquinho para vocês do sistema de ar-condicionado que foi usado. Normalmente, quando a gente vai fazer a parte de ar-condicionado em um apartamento, em algum condomínio, a gente tem esse trambolho, que é a condensadora, a gente precisa colocar ele em algum lugar. Em alguns locais o condomínio aprova que a gente coloque ele no terraço, outros condomínios permitem que a gente coloque ele na área de serviço, então vai de acordo com a norma de cada condomínio. Aqui optaram por colocar ele na área de serviço e nós optamos por colocar ele em durado, fixado com esses braços na laje, para que a nossa parte inferior da área de serviço fique livre. Então a gente consegue colocar uma bancada em L, consegue colocar a máquina e ainda consegue ganhar espaço para apoiar as coisas. Normalmente eles estão colocados no piso e a gente acaba perdendo todo esse espaço. Então fica aí para vocês uma dica, uma forma legal de colocação dessa máquina, fica bem no cantinho e vocês vão economizar espaço. Então é isso, até a próxima pessoal! Tchau! 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 Tchau!